Boas pessoal, e no vídeo de hoje eu estava para gravar um vídeo aqui sobre o Bad Peggy, mas o que acontece é que eu após gravar, entendi que o áudio ficou atrasado em relação ao vídeo, eu depois vou publicar o vídeo na mesma para vocês verem isso. Então eu vou aqui a fazer mais ou menos as animações no FX Guru, só que eu preciso antes de pensar no que é que vou realmente fazer, porque eu já vos mostrei aí todas as animações. Então é assim, o que a gente vai fazer então é, vamos com praticamente todos os mesmos efeitos, só que vamos meter aqui isto dos filtros do Night Vision e tal. E depois isto aqui, todos os efeitos é que não sei o que é que é, sei que por cima também está a qualidade, então vamos a isso. E aí 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 Bom, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar like e subscrever-te no canal, até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí